Salve, salve, nação azulina! Bem-vindo, quinta-feira, feriadão, porém, daqui a pouco tem Clube do Remo e América de Natal no Bainão. 16h30, o jogo mais importante do Remo na temporada. Uma vitória poderá colocar o Clube do Remo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, fora da zona de rebaixamento. Um empate, um empate na madeira, ou até uma derrota, o Remo estará aí, com um pé em meio, na cova, muito próximo da Série D. É um jogo de divisão de águas, um jogo importantíssimo para o Leão Azul. Ricardo Catalar teve aí três dias para treinar, muito pouco, treinador que chegou há pouco tempo, porém, já percebeu as várias, várias, né, faltas de qualidade, os vários buracos que esse elenco do Remo tem para com ele. Porém, mesmo com tudo isso, ele fez mudanças na equipe. O time vai entrar no 4-4-2 com mais força e qualidade no meio campo, dentro daquilo que ele pode ter em um atacante que não tem qualidade, mas tem altura ali para estar incomodando os zagueiros. A gente vai analisar, praticamente, o que ele quer desse time, pelo que ele treinou ontem, lógico, ali no vestiário ele pode mudar, mas o que ele treinou ontem é o que nós vamos passar para vocês e vamos fazer a nossa análise. Assim como a gente faz no pós-jogo, vamos fazer esse pré agora. É um vídeo gravado, mas é um pré-jogo, o pós-jogo, 18h30, todo mundo aqui comigo no canal. Se Deus quiser, com a vitória do Remo. Vamos falar dessa questão, né, vamos falar aí de algumas, além dessas mudanças, alguns jogadores, a direita do Remo tenta a rescisão de contrato e vocês vão saber já já. Fiquem com a vinheta do canal aí e o nosso Merchandai na volta. A gente vem com tudo aí, um pré-jogo gravado, mas não tão menos importante, como sempre a gente faz, em respeito a vocês. Deixe o like, se inscreva, compartilhe, totalmente, de graça, não custa absolutamente nada. Nosso Instagram está aqui embaixo, dêem essa força para a gente, para a gente continuar ao lado de vocês. Canal do nosso, nada deles, canal verdadeiro, do Leão Azul, do A Quem Doer, porque o que importa é a verdade, o que importa é o clube do Remo estar cada vez num outro patamar. Fique aí com o Merchandai e a vinheta do canal. Aguardem que na volta a gente vem com tudo do Leão para este confronto importantíssimo contra o América de Natal. Pamplona, corretora de seguros. Sua corretora de seguros está aqui, situada no edifício Park Office, lá no Park Shopping, na Avenida Augusto Montenegro, 4300, sala 101, Torre Sul. A Pamplona, corretora de seguros, dá segurança para o seu bem. Você sabe como é difícil conquistar as coisas, porém, você sabe que também é muito fácil você deixar de ter ela em suas mãos. Então, faça um seguro com a corretora de seguros Pamplona. Seguro de viagens, seguro do seu carro, fique à vontade. E outra, segure até 10 vezes sem juros, pessoal, no cartão de crédito. E o bom é que o crédito é recorrente, só debita o valor da parcela. Então, não perca a oportunidade. Pamplona, corretora de seguros. Faça o seguro do seu bem. É muito sacrificante você ter, porém, você perder sem fazer um seguro é muito fácil. Pamplona, corretora de seguros. DDD 919-9906-9595. Falar com José Ribeiro. DDD 919-9906-9595. José Ribeiro. Bom, pessoal, a gente vai começar sobre algumas questões internas do Remo. Alguns nomes sendo ventilados para sair do Remo. Questão de rescisão de contrato. Até agora, Diego Tavares foi embora porque teve uma proposta do Brusque. Rai Lopes, Figueirense. Grande Neymar do Nordeste também foi embora. Já tem um clube em vista. Vai ser anunciado. Aí vocês vão saber. Fui bem que não importa para a gente, mas vocês vão saber. Dois jogadores também. A diretoria do Remo tenta a rescisão. São Soares. Tem o campo, que foi renovado por causa de duas partidas ano passado. Mais um gato por lebre. Não sai do DM. E a diretoria não quer mais contar com o jogador. O jogador também está insatisfeito. Estão tentando negociar. Outra questão é o zagueiro Wendelomar. Outro também que renovaram por causa de 45 minutos. Outro gato por lebre. E está de saída. Tem clube da Série B. E alguns clubes também, como o Altos do Piauí, interessado nele para ele disputar a Série C. Então, são duas informações que a gente escolheu ontem à noite. E está passando para vocês. Soares e Wendelomar podem estar de saída. Não à toa, o Catalá pediu a contratação de seis jogadores. O zagueiro, já uma provável saída do Wendelomar. Um lateral também. Leonan já voltou para o Nasco. Então, vocês já sabem. E o Remo já dispensou o Rai Lopes. Dois meio-campos ofensivos. O Remo não tem nenhum aí. Só o Rodriguinho, que não consegue jogar os dois tempos. O Pablo Roberto nunca foi meio-campo em menção do Marcelo Cabo. E ele pede também centroavante e está pedindo um ponta. Então, centroavante nós não temos. Temos aí o grande Fabinho. E temos aí a saída do Diego Tavares. Então, precisa recompor o elenco. Infelizmente, a nossa diretoria não entende nada de futebol. Só o presidente sumido, omisso e covarde. Idem. E assim a gente vai caminhando para mais uma rodada sem contratações. O Remo, que joga no domingo fora de casa, não pode ter contratações também. Porque mesmo que anuncie, não pode escrever no BID. Então, o Ricardo Catalá já pegou duas rodadas, mais duas, quatro. E não deram nada para o cara. Difícil, né? O cara está fazendo um milagre. Falando em milagre, hoje ele vai ter que desenvolver algo neste time do Remo. Este milagre terá que acontecer. Como eu falei no início do vídeo, o jogo mais importante do Remo na temporada. E o Remo vai precisar ganhar a partida. O Remo vai entrar em campo com... Foi o time que treinou ontem. Vinícius, Lucas Marques, Diego Guerra, Diego Ivo, Kevin. O Shoa, Claudinei, Rodriguinho e Moriqui no meio-campo. No ataque, Fabinho e Pedro Vítor. Repetindo, 4-4-2. Vinícius, quarteto aqui de trás. Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin. O quarteto do meio-campo. Os dois volantes. O Shoa e Claudinei. Mais um pouquinho à frente, ofensivo, Rodriguinho e Moriqui. Lá na frente, a dupla de ataque, Fabinho e Pedro Vítor. Então, me explica aí o que ele quer com essas mudanças. Explico sim, com a maior boa vontade. Claudinei ficará um pouco mais recuado ao lado do Shoa. Para dar uma sustentabilidade na zaga do Remo. Que falha muito, tanto por alto quanto por baixo. Principalmente por alto. Com certeza, com esse recuado, Claudinei ao lado do Shoa. Sendo o Shoa o primeiro volante e o Claudinei o segundo. Ele vai liberar um pouco o Kevin e o Lucas Marques. Principalmente o Lucas Marques. Que tem um poder ofensivo maior do que propriamente o Kevin. Então, acredito que ele vai liberar os laterais alternando. Tanto o Kevin, quanto o próprio Lucas Marques. Deixar um pouco mais centralizado aqui no meio. Cobrindo as laterais. Claudinei pela direita e o Shoa pela esquerda. O Shoa principalmente ficando baixo. Claudinei saindo um pouquinho. O Remo com a posse de bola. No meio campo, ele vai tentar dar vida. E tentar também dar um toque mais de qualidade. E uma ajuda para o Rodriguinho. Que estava jogando sozinho no meio campo. Agora ele terá a companhia de Muriqui. O que ele percebeu? O Muriqui é o jogador do Remo. Que tem mais qualidade técnica. Porém, o Muriqui não é um jogador alto. Jogador de média estatura. E que não tem a sua grande característica. Está subindo para cabecear a bola. Porque o Romário era baixinho. Baixinho é a qualidade de saber se posicionar. Para fazer gols de cabeça. Mas, o Muriqui não tem essa questão de estar se mobilizando dentro da área. Para estar se livrando dos zagueiros. Da marcação. Ele percebeu isso. Coisa que o Marcelo Cabo tentou em alguns momentos no segundo tempo. Mas nunca fez desde o início do jogo. Com exceção de um jogo fora de casa no campeonato paraense. Que o Muriqui, inclusive, não foi bem. Essa é a minha preocupação. Porém, ele vai tirar o Muriqui de ficar encaixotado no meio dos zagueiros. Vai recuar o Muriqui para o meio campo. Para servir. Não como um meio campo centralizado. O Muriqui, o Rodriguinho, perdão. Será se camisa 10, menos móvel, mais estático. Pegar a bola, passar, tocar. O Muriqui ficará rondando ali. Até porque tem essa característica de não ficar parado. A gente vê isso muito quando ele atua de centroavante. Hoje, o Magico Adler vai fazer essa mobilidade ali no meio campo ofensivo. Da linha do meio campo para frente. Sem aquele poder de marcação, aquela obrigação de marcação, se é a palavra. Então, ele vai rondar ali o Rodriguinho. Pegar a bola, tentar ser duas cabeças pensantes no meio campo. A qualidade, na teoria do Muriqui hoje, deve aparecer mais. Porém, iremos ver menos vezes ele pisando na área adversária. A gente não vai ver isso muito hoje. Lógico, ele pode chegar como um homem surpresa. Mas eu acho muito difícil que isso venha a acontecer. Por que, Theo? Porque o Fabinho, por ser um jogador que não tem a mínima qualidade técnica, mas é um jogador que, por ser alto, por ter aquele negócio de estar correndo, por ser um cara de mobilidade, de estar agoniando no mínimo os zagueiros. Ele vai ficar ali e tal. Deixar o zagueiro adversário da América de Natal, no caso, trabalhar. E aí, a qualquer momento, Muriqui e Rodriguinho poderão aparecer com passes de mais qualidade. São dois jogadores lentos. Muriqui e Rodriguinho, principalmente o Rodriguinho. Mas tem essa qualidade que os outros jogadores do Remo, com a bola nos pés, não têm. E poderão iniciar tanto o Fabinho por alto, como o Pedro Vitor, com essa melhora, né? Não doce, técnica. Mas o Pedro Vitor tem melhorado, sim, na questão do empenho, do físico. No um contra um, fez um belo gol, né? Com a confiança, então ele poderá ser aquela catita ali, né? Do lado direito, do lado esquerdo do campo, podendo dar mais uma homenidade. Então, o Muriqui aqui atrás com o Rodriguinho, dando aquele passe de qualidade, o Fabinho na área. Até para que o Lucas Marques e o Kevin na esquerda, né? O Lucas Marques na direita. Quando forem na linha de fundo, poderem estar cruzando bolas ali para o Fabinho. Ah, pode até não fazer o gol, mas vai incomodar. E no rebote desse Pedro Vitor, Muriqui, Rodriguinho, de fora da área, ou ali na meia-lua. Então, naquela parte, naquele terço final do campo, podendo estar incomodando o goleiro e também a zaga do América de Natal. Veja, sim, a forma tática do Remo. Ricardo Catalá deve ter enxergado essa grande deficiência do Remo técnica, mas, basicamente, vai tentar fazer essa mudança para que o clube do Remo hoje, se Deus quiser, consiga mais uma vitória. Nove pontos, sete pontos conquistados com uma vitória do Remo hoje. Que não pode empatar nem perder, porque, meu amigo, o Calvário na Série D estará muito perto do Evandro Almeida, do Bampará, Bairão. A gente não quer isso. Não vai acontecer o Remo hoje. Para mim, meu palpite, você já sempre me pergunta. Eu acredito que o Remo ganhe hoje, perdão, por 2x1. Remo deve levar um gol, né? É a minha opinião. Se não levar gol, não é Remo. Mas acredito que com essa mudança tática no meio-campo, mais qualidade tática, mesmo que não seja um time muito voluntarioso, muito rápido, mas vai ter com a bola nos pés, algo melhor. E com a saída do Pablo Roberto, o Remo tende a ter um contra-ataque um pouco mais rápido, principalmente pelas laterais. E quando a bola cair nos pés do Murek e do Rodriguinho, que normalmente passa essa bola de primeira, ou com dois passos, no máximo três passos. Coisa que o Pablo Roberto quer girar, quer ir olhar para cá, pentear o cabelo. Aí não tem condições. O time adversário recua e o Remo perde o contra-ataque. Se o Pablo Roberto realmente hoje não vier de titular, o Remo ganha muito com isso. O Pablo Roberto que está com a cabeça em outros clubes. Então fica difícil de vestir o manto azul. Então é isso, pessoal. 16h30, Remo e América de Natal vai passando a Tazan. 18h30, 18h45 no máximo. Aqui o pós-jogo conosco. O melhor pós-jogo aí do clube do Remo. Vamos para cima, galera. Vamos com tudo. Se Deus quiser, hoje um pós-jogo com qualidade aqui e com sorriso no rosto para a gente comemorar mais uma vitória. Tudo nosso nada deles, galera. Até o Souza. Instagram, quem não deixou o like agora porque eu estava vendo a nossa análise, deixa o like. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho para que no pós-jogo você seja notificado por ler tudo. Valeu. Até o Souza. Tudo nosso nada deles. Fui.